A gente procura elevar os trabalhos diferentes para vocês de uma maneira simplificada. Então, tudo isso facilita o trabalho, né? Então, é bem legal porque você pode fazer coisas diferentes para vocês mesmo, né? Não precisa, assim, se você quiser fazer para você ganhar dinheiro ou você fazer para decorar a sua casa, para você... Como um hobby mesmo, né? Então, vale a pena você aprender várias técnicas porque você vai aprimorando o seu trabalho. Cada vez que você faz mais trabalhos, mais bonito vai ficando as suas peças, não é verdade? Porque é tudo treino. Quando você inicia um trabalho, no começo, ele não fica bonito, né? Ele fica meio desengonçado, um ponto mais apertado, um ponto mais solto. Então, isso é com o tempo. Você vai se aprimorando, você vai obedecendo mais a atenção da sua mão, você vai ficando com a mão mais maleável. Então, é assim, ó, bem bacana. Tudo, tudo na vida da gente é treino, né? É conhecimento. Valorizando o que você aprende para você pôr em prática, não é verdade?